Olá pessoal, eu sou o Cleber Santana do canal Saúde na Cabeça e hoje eu vou falar sobre o exame, teste ou estudo farmacogenético, um exame que promete ajudar médicos e pacientes na luta contra doenças psiquiátricas, principalmente depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia e muitas outras, mas eu te digo isso pois o exame pode mostrar qual o remédio mais adequado para tratar, por exemplo, a sua depressão e inclusive o que vai causar menos efeitos colaterais e o mais seguro para ser usado em seu organismo. Acho que você ficou curioso e deve estar se perguntando se este exame realmente existe. Pois é, hoje eu vou te contar tudo sobre esse exame, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal Saúde na Cabeça e me seguir nas redes sociais no Facebook, no Instagram e no Twitter e já aproveitar e deixar o seu gostei. Bem, o que esse exame faz é identificar os genes que produzem enzimas, que metabolizam todo o remédio que você toma. Para você entender melhor, toda vez que você toma um comprimido, o seu intestino absorve o remédio, depois o remédio sofre a ação de enzimas que transformam o remédio em uma forma ativa, ou seja, fazendo que o efeito do remédio apareça, ou seja, o propósito daquele remédio vai passar a existir dentro do seu organismo. Sendo assim, o exame mostrará quais enzimas você tem de mais e quais enzimas você tem de menos para metabolizar aquele medicamento. Então, por exemplo, se você tomou a fluoxetina fluoxetina e se sentiu mal, após o exame o médico vai saber se você tem pouca ou muita enzima para metabolizar a fluoxetina. Se no caso você tiver pouca enzima, o remédio não vai ser totalmente transformado em uma forma ativa que possa fazer um efeito no seu organismo e isso vai causar muitos efeitos colaterais, pois o remédio vai ficar circulando no sangue e também não vai ter resposta nenhuma. Agora, se você tiver muita enzima para metabolizar a fluoxetina, o remédio vai ser absorvido e fazer o efeito rápido demais e isso vai fazer também com que ele seja eliminado rápido demais e o efeito vai durar a pouco. Então, o ideal é você ter enzimas que metabolizam o remédio na dose certa e o exame é capaz de mostrar se você tem determinadas enzimas na dose certa. Com essas informações fica fácil para o médico psiquiatra decidir, pois ele vai escolher o melhor remédio para o seu organismo. E aí você deve estar se perguntando, e quais são os benefícios de se fazer esse exame? Então, eu preparei aqui para você, que é tornar primeiro o tratamento rápido, seguro e eficaz. Também vai fazer o médico acertar mais na escolha do seu remédio. Também vai permitir o médico ajustar a dose de maneira segura e também vai diminuir as possibilidades de efeitos colaterais. Uma outra coisa é que vai reduzir bastante o custo de tratamento, pois o médico não vai precisar ficar trocando de remédio em toda a consulta. Ele já vai prescrever o remédio certo. Então, resumindo, o exame vai mostrar quais os remédios são bons para você e os ruins para você e quais são os medicamentos que vão realmente servir e não servir. Para quem e para que esse exame é indicado? Ele é indicado para pessoas que já tentaram vários tipos de remédios e não melhorou com nenhum. Ou aqueles pacientes que tiveram muitos efeitos colaterais usando vários remédios. E também é importante que você saiba que esse exame serve para pessoas que têm depressão, por exemplo, transtorno de ansiedade, como transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, síndrome do pânico, pessoas que têm estresse intenso, insônia, TDAH, transtorno bipolar e esquizofrenia. Então, vocês perceberam que o exame vai servir para ajudar o médico a escolher o remédio em diferentes doenças. Aí você também deve estar querendo saber onde fazer esse exame. Geralmente, esses exames você consegue fazer em grandes laboratórios das capitais e grandes cidades do país. Antes de fazer esse exame, é importante que você saiba que você vai precisar de uma solicitação, pedido do exame do seu psiquiatra. Já o preço, eu procurei, estudei para ver quais seriam os preços disponíveis para os pacientes que queiram fazer esse exame. Então, existem três valores. Existe um de R$ 600,00, que estuda apenas dois genes, demora mais ou menos uns 15 dias para ficar pronto. E o exame é feito colhendo o seu sangue. Tem também o que custa R$ 2.000,00, que avalia quatro genes, ou seja, ele vai avaliar os principais genes que metabolizam os principais medicamentos. E também tem o que custa de mais ou menos R$ 3.000,00, que chega a avaliar de 29 a 50 genes. Então, antes de fazer, é bom você perguntar quantos genes aquele laboratório que você escolheu vai avaliar. Eu, se fosse você, eu escolhia o de perfil completo, que avalia até 50 genes. A maioria dos laboratórios chega a dividir o exame em 12 vezes no cartão. O exame pode ser feito de duas maneiras. Ou colhendo o sangue seu, ou também pode ser feito colhendo a sua saliva. Inclusive, tem um laboratório chamado GNTech que ele manda o kit de coleta lacrado diretamente para a sua casa com instruções para você seguir aquele passo a passo de coleta, depois embalar e mandar por correio. Geralmente, o exame vai ficar pronto entre 15 a 30 dias. E depois de você receber o exame, você leva para o seu psiquiatra. Ele vai conseguir determinar qual vai ser o melhor tratamento para você. Esse foi o vídeo de hoje que eu queria compartilhar com vocês sobre o estudo farmacogenético. Se vocês têm dúvidas e sugestões para novos vídeos, deixe aqui nos comentários. Se você também tem interesse em fazer o exame e ainda ficou dúvidas, façam perguntas aqui que eu vou estar pronto para poder te responder. Aproveita e deixa o seu gostei no vídeo. Valeu e saúde na cabeça!